Música 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 E como será que se corre o rosto ante a ti? Escolhe o rosto pra que veja tua paz em mim E que indivíduo arei eu Pra que tu cresça bem Mais e mais O santo, o santo, o santo, a fumaça recorte Sobre os olhos e virem E mais de tuas asas É o meu abrigo Eu vou me acertar Só pra graça O santo, o santo, o santo, o santo O santo, o santo, o santo, a fumaça recorte Sobre os olhos e virem O santo, o santo, o santo, o santo, o santo, o santo, a fumaça recorte Este é o seu meu prazer O santo, 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 o santo e virem Fica noimo Amém. 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 Amém.